Música É muito importante para a gente, essa grande é a nossa assembleia para acontecer, para discutir a causa dos nossos direitos e debater também violências contra as mulheres indígenas. A assembleia é muito importante, porque no Atecunhã serão denunciados os maltrados pelos latifundiários, sofrimentos, discussão sobre a demarcação da terra, principalmente o futuro das crianças que estão vindo. Música